Hello everybody! Hello everybody! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô com a Gabi de novo! Gabi Teraval, vou deixar o canal dela aqui embaixo, ela já fez vídeo comigo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo também. A gente veio gravar um vídeo pra vocês hoje que é o desafio da testa. Não é? Qual é o youtuber? Não, qual é o youtuber é o nome do outro. Ah, tá. É os dois num, né? É, é os dois num coisa só. A gente vai colocar o celular com o nome do youtuber na testa e aí ela vai ter, por exemplo, eu vou estar com o dela na minha testa e ela vai estar com o meu na testa dela. No celular, não é? É, que tá escrito no celular. Daí, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente vai fazer de youtuber, nome de youtuber e a gente tem que adivinhar qual youtuber que é. Antonelli, daí eu vou perguntar pra ela se é atriz, ela vai ter que dizer sim ou não. Se é loira, ela vai ter que dizer sim ou não. Daí a gente pergunta, tipo, é loira? Sim ou não? É isso. Daí a gente vai ter que tentar adivinhar por assim. É. Tá, tu quer começar ou eu começo? Su. Tá, tu começa o celular? Deixa eu botar o primeiro. Não dá pra enxergar. Ai, tu põe meu beijinho ali, né? Tá, eu bota. Ai, tu vai enxergar, não é? Não. Tá, vai. É loira? Não. É mulher? Não. Ai, homem. Essa pergunta eu não vou fazer, né? Senão vai ficar muito assim. Se não é mulher, eu não tenho opção. É, eu não vou tirar. Tá, eu vou começar. Não pode perguntar isso então. Tá. Eu perguntei, não é loira? Não. É mais ou menos. Mais ou menos loira. Tá. É... Não tem mais pra perguntar. É alto? É. É... Não sei. É o Lu? Ah, eu sabia que ia botar o Lu. Ah, eu sabia que ia botar o Lu. Ah! Ele não é loiro. Ele é roito. Tá, mas ele tava loiro numa época. Agora tá roito. Ah, tá. Troca muito. Acertei. É o Lu. Agora vamos ver. Agora é eu. Agora é eu. Ai, tá gelado isso. Tá. Fala. É roiva? Não. Eu posso usar a cor do cabelo? Não. Você tem que perguntar. Não. É loira? Sim. Tem o melhor inscrito? Não. É notasina? Não. Ai, quem é? Pera aí. É... É alta? Não. É baixinha? Não. É mãe? Não. Quem é mãe? Ai, eu botei uma mãe. Quem é? Deixa eu ver. Tem namorado? Tem. Loira? Sim. Tu não conhece? Tem muitos escritores. Mais ou menos. Quantos? Quantos? 10 mil. Ah, não sei. Não sei se chega aí. Não pode ser que seja. Pergunta de um lugar. Onde ela mora? Pode fazer essa pergunta? Acho que não é mãe. Pode sim. Pode sim. Pode. Olha, você não mora em São Paulo. Nem todo mundo. Vai dizendo. Ah, quer passar? Nem deve ser conhecida essa. Será que é? Ela viajou para Orlando. Até dá uma chance. Ela viajou para Orlando naquele... Como é que é o nome? Aquele negócio lá na... Tem parque lá que foi. Orlando Tree Track. Ela foi? A Jess. É? Eu gosto dele. Aham. Mas eu não tenho namorado. Enfim, eu falei que tinha. Tu falou que não. Falei que sim. Foi bem então. Eu falei que sim. Ah, eu gosto dela. Tá, agora vai. Tá, agora vai. Tá, agora vai. Tá, agora vai. Tá, agora tu. Ah, isso é muito difícil. Ah, isso é muito fácil. Ah, isso é muito fácil. Ah, a gente vai errar essa doida no sapo. É muito fácil. Tá, é... Loira? Não. Lorena? Não. Não. Tipo, acho que é um pouquinho. Gorda? Não. Já foi. Já foi gorda. É. Ah, isso é muito fácil. Já. É mãe? Não. Não. Nunca foi, eu acho. Quem é? Ah, mas ela já fez uma viagem com o Youtube. Qual dos inscritos ela tem? Ah, não faz. Não. 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 Muitos. Tipo, muitos. Ela não ia também. Muitos inscritos. É a maior que tem aqui no Brasil, de mulher. Ela... Ela é maquiadora. Não. Ela foi... Como é que o nome é? Aquela que foi ela, a Nina... Não. Foi ela, Tassi, pra Las Vegas. Ana Cardoso. Não! Quem que é? A Kefra. Quem? A Ana nem tem tantos inscritos. A Kefra tem muitos. A Kefra é maravilhosa. 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 Não é difícil, né? Não. As mãos não são muito difíceis. É... Loura? Não. Morena? Sim. Não tem loura, morena, ruiva. Cuiva. Pode ser careca. É mãe? Não. É gorda? Não. A menina é super gorda. Não. Eu sou? Meu Deus. Eu sou você. Tem muitos inscritos. Sim. Não é? Morena, mágica. Já fechou com o blog? Já. Quanto? Quantos anos é mais zero ou mais mágica? Tipo, eu tenho 18, 19 ou mais de 20? Mais de 20. Mais de 20. Ai, eu tô na foto pesada. Não, deixa eu ver. Mais de 20, morena. Ana Cardoso. Não. Ah, eu posso te dar outra, né? Posso, né? Não, não. Nem sei. Eu posso, né? Deixa eu dar outra. Vai. É... Então, more de São Paulo. Um rodo. Não. Não sei. Não. Acho que não. Já escreveu o livro? Não. O que eu faço? Cara, dá uma pista. É... Ah, eu não vou dar uma pista, mas... Senão você vai saber quem que é. Tem muitos inscritos. Tem? Muitos? Sim, um milhão. Um milhão? Acho que é um milhão. Chegou um milhão agora pouco. Essa pista que eu já dei. Chegou um milhão agora pouco. Ah, é feliz! Ah, eu sabia! Ah, mas eu também acertei assim, então. Ah, eu tirei. Chutei a... Chutei a Nai e... E acertei a Kéfera. Ah, tu acertou. Ela tá dois a dois. Tá dois a dois. Qual a gente vê? Jess? Não. Não foi. Opa! 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 Não vale! Ai, que sacanagem! Ela ficou de olho aqui e eu passei mais do que a gente rir. Todos que tá comigo, pai! Todos que eu escrevi, tá aí! Sério! Que sacanagem! Agora tu! Tá, agora. Vou ter que escolher um outro aqui. Não, agora tu pega meu celular. Tá, mas... Mesmo assim... Ai, tá muito difícil. Ah, tá. Ai, isso eu acho que é mais difícil pra ti. É loira? É. É... É brasileira, né? Já moro fora. Tem patricinha? Não. Tem. Ela mora fora da patricinha. Ah, é. Já moro fora. É alta? Não. É... Morre em Campoão? Sim. Tem quantos inscritos? Não tem milhão. Tem tipo, 700. Tipo, bem pouquinho, né? É magra. É mais ou menos. É loira, né? Tem marido. Loira? Tô. Eu não sei quem é. É nordestina. Muito mesmo, eu vou saber. Não sei se é nordestina, sei que ela tem que contar que é assim. Pô. Pô, minha gente. Ó, nossa. A gente deu mais um vídeo dela. Dela... Da... Da mulher dessa. Eu acho que ela não conseguiu. Eu esqueci umas delas. Ela morou em... No Canadá. Ah, Camila Caparal. Sim. Ah, tem, né? Ah, tá. Ela demorou muito, não valeu essa. Fala. Ah, é o que eu falo, né? É... Morena. Sim. Mora em São Paulo? Acho que sim. Tem namorada? Acho que sim. Acho que sim. Acho não, tem que me dizer se fala. Ah, mas eu não sei o que é verdade dela. Não sei o que é verdade dela. Não sei o que é verdade dela. Mas acho que ela tem. Tem muitas escritas. Acho que sim. Ah, eu não sei. Vou te dar um sapo, Fran. Eu não sei quantas escritas ela tem. Deixa eu ver. É Morena, né? É. O Canadá é soberana? É. Mas todos vocês são gostos. A maioria. Não sei o que é. Não sei o que é. Deixa eu ver. Pode me pegar. Ahn... Eu não estou olhando. Será que vai me enxergar? Deixa eu ver. Tem marido? Tem filho? Não. Não tem namorado? Não tem nada. Tem? Namorada ela tem, eu acho. Ou namorada. Não. Tem namorado muito. Tem namorado muito. Ai, me ajuda! Dez, nove. Não. Já mudou. Nem tem. Ai, nem tem. Não. Bora, deixa eu procurar mais. Tá, ela tem fânico. Hã? Se tu vê no snap, não. 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 Se tu vê no snap, ela tem fânico. Fânico? É. Fânico não sei o que. Fânico. Ah, todo mundo tem coisa. Fânico. Não. Ahn... Ela foi para Orlando, agora foi. A Jade. Não. Não, não, não. E mais uma chance. Nem vira para lá. Vira para cá. Tem muitos escritores. Acho que tem. Tipo os 500 mil. Deve ter. Faz muito tempo que eu vou escritores. Vou dar mais uma dica. Ela já foi loira. Ela mora no Brasil. Moro. Morou fora já ou não? Não sei. Ai, desisto. Não, não. Deixa eu ver. Morena tem namorado. Eu sou o Paulo. É. Ai, abrião. Não, 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 não. Ai, dá outra dica. Joaquim Faria. Eu não devo conhecer essa. Qual que sim? Eu já falei dela. Não sei. Não lembro. Não tem muito bom memória. Ai, que legal. Ela é demais quase. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, não sei. Não, não. Não, não. O Ayrson sabe qual é já. Sim. Ai, mentira. Que sujo. Ai, nada. Não, não. Jardim da letra começa. Por favor. Ai, é muito fácil, né? Tade, existe? Regulando a letra começa, eu não vou ver o seu acesso. T. Tô. P. É. Ele é um desconocido, né? Ah, eu nem sigo ela. Tu não conhece ela? Eu conheço, mas não sigo. Tipo, nem sei nada dela. Eu não gosto de conhecer ela. Essa nem é muito conhecida. É tripoca. É tripoca, nem conheço muito. Não é da música magenta. Vai perguntar. É loira? Não, é loira. Ela já responde o que que é já. Eu já me dou um nervoso. Tem muitos inscritos. Não, no youtube não muito. No instagram? Sim. É alta? Não, bem baixinha. Mais baixinha que eu. É magra? É. Eu sou bem magra, bem magrinha. Ai meu deus. O que que ela é? É morena, né? É, morena. A Jessica? Ela tem mais uma chance. Ela mora em São Paulo? Sim. Ela é baixinha e bem magrinha. Quem que é essa pessoa? Porque ela já foi. Deixa eu ver outra dica. Ela foi pra Las Vegas. Las Vegas. Tá muito fácil, né pessoal? É na cara doze? Sim. Eu adoro na cara doze. Tá. Oi mulher. Mulher. É casada ou não? Não. É solteira? Não tem namorada. Não tem namorada. Ah, tinha também dito já. Tá, tem namorada e morena é de São Paulo? É. É de São Paulo. Não, ela não é de São Paulo. Acho que ela é de São Paulo. A Bruna Vieira. Ah, que saco! Ah, eu sou muito inteligente! Ah, eu sou muito inteligente! Ah, eu sou muito inteligente! Essa eu chutei no ar e... Ah, essa eu não demorei, né? Não, é. Não sei. Fiquei lembrando a cabeça. Acho que eu também botei aqui. Era a próxima, eu acho. Tá, é. Essa é fácil. Vai ser até rápido. Florena ou morena? Morena. Morena é mais ou menos loira, assim. Tipo... Florena. Tipo eu, assim. Não tenho os loiros no cabelo. Não, elas mexem. Mas mexem. É... Magra? Gorda! Essa não é gorda, é gordinha! Mas não é magra. É alta? Não, não sei se é alta ou mulher. Não, não é. Eu nunca fui nem mamar. Como é que sabe quem é alta ou baixa? Ah, porque eu vou só uns metros. Ah, uns metros! Ah, uns metros! Ah, é. É, tem bastante inscritos? Tem, bastante. Tem mais ou menos de um milhão. Hum! Eu comi um cabelo. Acabei de morder meu cabelo. É um pedaço. Ah, tem menos de um milhão? Tem. Tem uns 800, acho. Acho que não é um milhão. Dá uma dica. Ah, não. Pergunta mais que você vai acertar. Ela não mora no Brasil. Falou que ela é uma mulher, né? Com zoeira. Mas ela tem bastante vida no Brasil. Vamos perguntar quantas coisas no Brasil. Maquiadora. É. Não, agora ela tem que falar de alguma coisa. Muito fácil, né gente? Vocês estão acertados faz tempo já. Mora fora do Brasil, né? Sim. Fora da Valina. Sim! É casada e tranquila. Eu tinha que acertar. A BVV. A BVV. A BVV. Olha, eles não gostam da BVV, né vida? Também. Ele gosta de ver os inércitos. Eu nem ensinou os inércitos. Não? Não foi difícil. Loura ou morena? Morena. Mora em São Paulo. Mora. Tem namorado? Não sei. Acho que não. É... Maquiadora. Maquiadora como assim. Se ela faz vídeo da maquiagem. Conheço. Conhece? Tinha um pouco mais. É mãe. Não. Não quero saber se você é mãe. É amiga do goleiro. De todos. Vários. Exatamente. Deixa eu ver. Elas são famosinhas. É. Depende de qualquer famosa que você tá falando. Tipo Tassi ou Candala. É amiga delas. É morena. É. Ela tinha cabelo curto e cortou. Agora cortou. Tinha cabelo curto e cortou. Tinha cabelo curto e cortou. Tinha cabelo curto e cortou. É bom, né? Tinha cabelo curto. Tinha cabelo curto e cortou. Tinha cabelo curto. E tem franja. Jana. Qual Jana? Sabrina. Bem pequenininha. Ela tem cabelo vivinho. Bem pequenininha. Bem pequenininha. E a morena. Achei que eu conheces mesmo. É. Mais uma chance. Ah, me ajuda. Eu já te ajudei. Tinha cabelo curto e cortou. Ai. Que merda. Ela só mudou agora. De casa? Do apartamento dela. Pra onde apartamento dela? Pra onde? A menina. A menina. Não. A menina é loira, né? Eu já vou e acabou. Ela cai. Tinha acabado de falar dela. Acabar aqui. Não, mas eu não conheci a menina. Eu vou cuidar sós que eu não conheço, né? Eu só te dou as faces. Ah, eu te dou também mas agora não sei quem conhece e quem não conhece. Eu te lembro, tá bem? É loira. Não. Ruiva. Ela já diz aqui que ela é mesmo. Eu não quero perguntar. Proteginada e ruiva. É. Maquadora. É. Tem grandes gritos? Não. É a Janamick. Não? É? É? Eu tô sem graça. É na próxima que eu ia te dar. Ah, que sem graça. Eu não parei. Foi muito rápido. Eu demoro um ano e não foi perto. Só mais. Para o Fácil. Sim. Tá. Eu quero só ver se for o Fácil. Eu quero ver se for o Fácil. Tá. Tá, tá bom. É Boleira ou Mariana? Mariana. Tem mulher escrita? Não. Tem namorado, marido. É namorado. É de São Paulo. Não sei. Não pegou agora. Ou é de São Paulo ou é do Rio. É maquiadora? Escreveu o que? Exibido. Sobria. Ah, não é maquiadora. É é de humor ou não? Não. É a Miro ou sua mãozinha? É. Ela é muito da Mariana. Já sei. Já a de. É. Ai, sabia. Viu? Eu sempre beijo ela Mas eu perdi igual É que não vale A próxima ideia é difícil Não gente, não tem culpa Eu não sabia se ela conhecia ou não É os mais conhecidos Eu achei que ela conhecia Mais ou menos Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece de dar um joinha Dei muito like Porque eu errei muito É um vídeo bom Sigam o Sigam o Instagram da Gabi Fala aí É tudo Gabi Terabau O Instagram, o Facebook Tudo Gabi Terabau O Youtube também Vou deixar o link do Canal dela aqui em baixo E do vídeo que a gente vai gravar pro meu É isso Beijinhos e até a próxima! Tchau!